Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar uma maneira de você sair da guarda de la Riva. Eu vou explicar o que é a guarda de la Riva e uma maneira de você sair já passando a guarda do adversário, certo? Então vamos lá. Bom, o cara tá aqui, colocou a guarda de la Riva. A guarda de la Riva é que você se importa esse pé aqui com esse deixinho por trás da coxa, certo? Porque daqui pode raspar, pode entrar na minha guarda profunda, pode embolar, pode fazer várias posições daqui, certo? Ó, primeira coisa, isso é de praxe. Quando o cara botar a de la Riva, ele quer que você fique de lado, ó. Ele vai esticar aqui a perna, não, quer dizer, deixa aqui, ó. Se vocês deixem aqui, é que eu fico meio de lado, ó. Vai ficar de frente aí mesmo, ele tem que brigar, vai ficar de frente, ó. Porque aí já tira essa pressão. Porque se eu ficar de lado, vai ficar sem esse lado de la Raspagem, alguma finalização que ele sabe eu fazer daqui. Então, ó, o cara botou o pé aqui, o que eu tenho que fazer? Ficar de frente pra ele, ó. Porque aí aumenta a pressão aqui na de la Riva dele. Aí eu vou fazer o que, ó. Pessoal, o meu joelho, eu vou apontar pra fora, ó. Aqui, ó. Ele pode até botar ela na Riva, mas não vai ter tanta eficácia como se eu deixasse o meu joelho reto. Porque aqui vai ficar entortado, vai botar o pé na coxa aqui por trás, ó. Então, eu jogo aqui pra fora o joelho, ó. Aí essa mão, eu venho empurrar aqui, ó. É que já sai, ó. Tá vendo? Porque o ganchinho tá aqui, ó. É que eu empurro pra baixo, ó. Empurro pra baixo, ó. Pode até fazer pegada, ó. Empurro pra baixo, ó. Já solta. Aí daqui, essa minha mão já vai ficar aqui na calça, ó. Mas só, ó, a passagem jogando aqui, ó. Empurrei. Ó, possa. Já passei. Aí daqui eu vou desenvolver a luz, tá vendo? Então, uma vez. Ó. Ela tá aqui, botando ela arriba, ó. Certo? Então, a vez que ele vai pegar aqui em você, você, estoura as pegadas, ó. Você fica de frente, ó. E na base. Aí daqui, ó. Aí daqui, ó. Aí eu já tenho como rastar que soltar o meu joelho pra fora, ó. Quando eu já botar o meu joelho pra fora, mais é difícil entrar ela arriba, ó. Ok? Se eu perdi aqui, facilita mais, ó. Tá vendo? Como fica certo, hein? Agora quando eu jogo o joelho pra fora, eu vou deixar que você escava um pouquinho lá. Aí a mão vai sobrar, ó. Vai pra baixo. Agora que sai, eu estico. E já passa. Jogando o peso aqui. E estabilizar pra ganhar as três pontos. Beleza? Valeu. Tô.